Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, eu estou aqui de volta no GTA V Online pra gente dar uma olhada em mais um avião Tá acabando hein, da nova DLC Acima da Lei, eu já trouxe pra vocês um monte disso tudo aqui, confere aí no canal E vamos dar uma olhada nesse aqui cara, esse aqui é um Rogue, eu chamo assim ele, Rogue Vamos ver ele aqui ó, o valor dele, Rogue, sei lá cara, como é o nome disso aqui 1 milhão e 500 mil né, se tu tiver ali ó, fizer 6 missões de roubo de fretes, já cai pra 1 milhão e 200 mil Para o observador casual, o Rogue parece um monomotor de treinamento clássico E é isso exatamente que você quer que eles pensem, porque com espaço para metronadoras, mísseis, contramedidas, anti-intercepção É um compartilhamento de bombas enorme, você passará o resto do dia reduzindo esses observadores casuais a poças de sangue O que é isso Rockstar, o que é isso, quanta violência Não, eu comprei outro, burra Eu comprei outro Eu vendo Enfim, vamos subir aqui, meu Deus do céu, a burrice não tem limites né gente Vamos logo tunar ele e vamos ver se ele é isso tudo que a Rockstar tá dizendo hein Um avião clássico cara Vamos modificar ele aqui, vamos ver o que a gente tem Blindagem Não, 100% É, contramedidas Ó, eu vou colocar sempre esse daqui cara, redirecionar mísseis que se aproximam Capacidade 20, eu acho mais eficaz, tá, do que simplesmente não travar a mira em mim É, fumaça Beleza, eu vou botar uma fumaça branca Deixa elegante, deixa elegante, negócio clássico Né, motor Vamos botar nível 4 Controle, sempre eu coloco de corrida Beleza, estampa Vamos colocar, eita mano, tá horrível de ver esse Esse bagulho aqui né véi Vamos colocar ele, deixa eu ver Esse azul ficou bonito pra caramba véi Vou deixar um azul, não tem um azul ainda né, vamos deixar esse azul LTC, LTC, é isso aí mesmo Pintura, agora vamos hein, fosco que eu nunca uso Eu não gosto, eu não gosto Branco com azul, ficou da hora, né não Branco com azul, vamos ver as outras cores aqui, como é que fica Sei lá cara, ficou muito estranho Muito chamativo né Vou deixar o branco mesmo, branco e gelo Cor secundária Fosco, aí é a cor dali Ali galera, eu posso deixar um detalhezinho em branco véi Senão fica muito feio, qualquer cor ali fica feio Vou deixar branco mesmo Vamos ver aqui, vender não Armas Bombas Opa Explosiva Bomba explosiva padrão tá Incendiária Gás Vamos botar essa de gás Eu não tenho nenhum avião com de gás Então eu vou botar Pra quem assistiu os outros vídeos Viu que eu soltei né Botei assim outras bagulhas Enfim Armas principais Medidora Canhões explosivos Canhões explosivos Não, não, só vamos Canhão Arma secundária Míssel teleguiado Nossa, esse aqui é o mais armado Que tem mais arma Nossa, mano Que que é isso, hein Aí sim, ó que está Gostei desse daqui, véi Acabou, né Vamos sair logo dessa bexiga E testar esse avião, hein Beleza Olha ele Olha ele que beleza Que maravilha Que bonito Eita, ó Primeira pessoa Como é que fica aqui Tá bem bonito, galera Vai, tá bonito Não tá não, Genivaldo E Giovanna Olha aí Tá bonitão, cara Vamos lá, então Tá, não quero entrar no hangar, não Ele aqui Eu vou precisar De uma velocidade Porque ele não tem um foguete Ele não é como o outro Então eu vou pegar uma pista aqui De Acesso Mas eu tô vendo Que ele já tá subindo Bem, véi Olha que porra do sol bonito Vamos lá, hein Vamos lá Só vai Só vai Sobe aí, bexiga Só foi, bicho Recuou as asas E só vai Para ativar a fumaça É sempre o mesmo comando Tem umas fumaças aqui, véi Ativei as fumaças Tá, segure Ah, pra abrir Fechei as bombas Eu quero a fumaça A fumaça é só apertar uma vez É o mesmo comando Só que aqui não dá pra ver direito, né Porque é branco Ai, ai, ai Dá pra não bater, otária Deixa eu ver se Assim, nessa visão Vocês vão conseguir ver melhor Deixa eu trocar de câmera Troca de câmera Troca Aê, óê Aí sim, hein, bicho Aí sim tá bonitão, véi Vamos ver se troca mais uma vez Para vocês verem a fumaça Ó Bonitão, mano Vamos agora, galera Fechar a fumaça Bombas 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 Vamos lá Vamos vir aqui Primeiro, ó Aqui a gente tem um míssel Que a gente já conhece Teleguiado Não guiado também Metroladora Ó Aí sim, hein Ó Aí sim, véi E a gente tem as bombas Que é isso que a gente vai ativar agora Vamos ver se Calma aí, galera Calma aí Ativou Abriu Eu vou colocar pra gravar no Rockstar Editor Como eu sempre faço, tá Tô fazendo, né Dessa DLC Pra vocês verem Como é o efeito e tal Que eu quero ver também Que eu nem vejo direito Só vamos Começou a gravar no Rockstar Editor Isso aqui é pra eu Sincronizar E solta as bombas, bicho Só solta as bombas Solta as bombas Minha filha Solta as bombas Solta as bombas Que eu quero ver mesmo, véi Não sei como é que tá pegando aí Que eu vou colocar pra vocês no Rockstar Editor E eu vejo também Como é que tá, né Nossa, foi lá embaixo agora, mano Eu quero... Ai, 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 ai Voar mais baixo Pra ver se eu pego nos carros lá embaixo Entendeu? Ó Aí foi, hein Aí sim, véi Aí sim, mano Gostaram ou não? Ficou da hora Né não? Muito louco e empolgante, véi Muito louco esse avião Eu achei muito lindo esse avião Sinceramente O que vocês acharam, cara? Comenta aí, claro Conto aí com o apoio de vocês E o comentário de vocês Eu curti pra caramba, mano Gostei mesmo Gostei de verdade Eita, tá salvando o arquivo Do Rockstar Editor E dá uma destravada Enfim, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Mais um aviãozinho aqui Um clássico Né? Que tem Míssel Ele É um avião mais incorporado Vamos colocar assim, né Que ele tem mais coisa, cara Todo modo, de certa forma Mas enfim, é isso aí Espero que vocês tenham curtido E a gente se encontra, então Em um próximo vídeo Né? Não olhem o bonito ali Tchau Até o próximo vídeo